Opa, qual é rapaziada? Como é que cês tão? Tão que lidar? Família, é o seguinte, cara, bora começar aquele vídeozão cabuloso aqui e tudo E antes de começar esse vídeo é só perguntar pra vocês, mano, cês conhecem o Skin Club? Melhor site de abertura de caixa e naquele jeitão, fi, com dois pés na porta Rapaziada, antes de começar esse vídeo, cara, só queria pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a crescer com dois pés na porta, fechou? Rapaziada, tamo aqui ó, parceria cabulosa com o Skin Club, fechou? Cês tão ligado que o Skin Club é brabo Mas o que que pega, rapaziada? Vamos dar uma brincada aqui porque, mano, tamo aqui ó, com dois mil seiscentos e oitenta e três dólares Nós já demos aquela farmada cabulosa em live e tudo, mas agora tá na hora de farmar no vídeo aqui, fechou? Copa, mas antes de começar a mostrar o site pra vocês, só avisar que o site tá com um evento cabuloso aqui do Major Majorzinho brabo aí de Copenhague e tudo, que tá ligado, né? Com certeza vai dar brazão nessa bagaça, meu filho, né, que é naipão Qual que é a função principal do site? Abertura de caixa, mas o site também tem abertura, tem o preguês, tem várias missões e tudo Vamos mostrar cada coisa pra vocês aqui e tal Primeiramente, vamos começar aqui com abertura de caixa Dois mil e seiscentos dólares, dá pra fazer, dá pra abrir umas caixinhas gostosas, mano Já vou chegar com, mano, eu quero fazer um negócio cabuloso, cabuloso Tem uma caixinha que se chama Who's Crazy Se eu chegar aqui metendo nessa caixinha de trezentos dólares, eu consigo? Será que eu consigo? Vamos abrir duas e vamos dar fim Se liga Trezentão, Zé, trezentão naquele pique Nossa, a caixa se move, trezentos dólares Valeu a pena? Valeu nove a trezentos dólares Não valeu a pena, não Eu vou abrir outra de trezentão, mano Eu tô confiante Ai, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Ah, sai dessa caixa, sai, 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 sai Não, mas na moral, cara, na moral Ô, transformar seiscentos dólares em sessenta e sete Essa matemática não tá boa não, meu filho, você tá doido Tinha uma caixinha que eu tava abrindo lá, rapaziada É que essa caixinha tava dando uma sorte cabulosa, só A Lady Luck Ela é braba, ela é braba Aqui, ó, toma Tá ligado? Toma Sente a pressão, bebê Sente a pressão Vai dar firme, vai dar firme Ah lá, ó Eu tô falando pra vocês, só Eu tô falando Tá ligado? A Lady Luck, ela dá firme Ela dá firme Beleza, já chegamos com o dois pés na porta Botando tudo Cara, eu acho que eu vou meter firme nessa Eu vou dar duro Toma Vai dar certo, vai dar certo? Ai, não Eu não tô legal Eu não tô legal Vamos deixar esse negócio aí, cara Mas é pro upgrade, tá? O upgrade vai dar bom, mano Eu vou meter 5 caixinhas dessa aqui de 50 dólares 250 doletas Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Sente a pressão, bebê Sente a pressão, nada 250 dólares pra ganhar 103 Ou é só derrota Ainda tô vendo que vai ter uma luz no fim do túnel, cara Vai ter uma luz no fim do túnel Lan Arena 5 caixinhas dessa 175 doletas Vai vindo, vai vindo É, rapaziada A matemática básica de 110 dólares 185 É, não tá saindo lucro não, hein Não tá saindo aqui naquela crocância toda, não Cara, essa caixa do meijo aqui Será que vai dar certo? Ó, do meijo de Copenhague, hein, cara Vamos ver de qual é que é Eu posso ganhar até uma Dragon Lore Se eu ganhar uma Dragon Lore, eu tô no... Ganho, não A Gold Decoy aqui é bonita? É boa? 46 dólares Não tá legal, hein, cara Pô, eu tava fazendo esse negócio em live, rapaziada O pessoal viu na live lá O negócio tava sinistro, cara Pô, ganhando tudo, tá ligado? Recebendo e dando Top Battle Deixa eu ver, o que pode vir nessa Top Battle aqui A coisa mais lera lera É uma Print Stream de 65 dólares Só que a caixa custa 199 A coisa mais roubada Não sei, é uma Poseidon Vai vir uma Poseidon Uma Poseidon Vem, Poseidon Tamo juntando moedinha Vou explicar pra vocês como é que funciona essa moedinha, rapaziada Cara, eu não tô com sorte, não, cara Que isso? O que que tá acontecendo? Eu tava fazendo live lá O bagulho tava funcionando de boa, mano Bonitinho na gente Que isso, cara? Acordei com azar Olha lá, olha lá Só no azar, zé 100 dólares Eu tô com muito azar, sou Meu Deus, abençoa nós aí, senhor Por favor, meu Deus Vamos ver de qual é no pagode Nossa, eu achei que ia vir esse tempo 19 dólares 5 Ô, que isso, cara O que que tá rolando, velho? Ó, eu vou vir outra Lady Luck aqui, cara Vamos querer, zé O cara vai me patrocinar nunca mais, meu filho Ó, ó Tá de sacanagem Não, na moral Vamos gastar essa sorte aqui Num pouquinho dos eventos Pra quem não sabe, rapaziada Tem um modo de batalha aqui Do site aqui Que dá pra você poder, tá ligado? Batalhar gostosinho O que que pega? Vem aqui na batalha Vem criar batalha E você seleciona uma caixa Tá ligado? Vamos selecionar uma caixa mais Mais barata Aqui, ó Por exemplo, aí eu chego aqui E adiciono essa caixa aqui, olha É, mid Aí eu clico no pronto E daí, rapaziada Você vai vir aqui em cima aqui Criar por 7 dólares Aí você cria uma batalha com alguém Aí vocês podem esperar a pessoa chegar E tudo e tal Ou então você vem cá E faz aqui, olha Começar Ó, ih, o cara chegou E aí, vamos tirar dele ou não vamos? É Ué Que coisa legal, hein, cara Que coisa maravilhosa, né, velho? Ele deu pra um negócio de 69 dólares Não, que coisa legal Que coisa legal Vou recriar aqui Não, que coisa legal Ah, caliquita Ô, ganhamos Mas ganhamos e perdemos no final ainda Ganhamos e perdemos Agora já Agora virou briga de ego Perdemos Mas eu vou ganhar essa Vem cá Toma Sente a pressão, neném Joga Entra no meu peito aqui, vai Joga tudo Joga tudo Não tá legal não, mano Olha lá, 91 Acho que é pelo nível Opa Opa Ganhamos Sentimos a pressão, neném Sente a pressão, bebê Vamos aqui Não, agora eu tô Mano, agora eu tô na moral Tô na moral Agora eu tô sentindo Vai, 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 vai É de sacanagem, né, cara Ó, ó, ó Ganhamos Ganhamos a batalha Mas perdemos a guerra É isso O que importa é ganhar Nossa, mano Agora eu tô boladão de catupiry, velho Vem, vem Vem no pai, vem no pai Opa Ai, papai Ai, papai Moleque doido Moleque doido Eu tô sentindo tudo Eu tô sentindo Vem com tudo Vem com tudo Ai, caralho Achamos nosso pote de ouro, rapaziada Não era nas caixas Por que que eu fui fazer a abertura de caixa? Ah, perdeu Ah, já saímos do lucro Vamos vazar daqui, mano Vamos ver o que tem no site Kit Bom aqui, mano Aqui, rapaziada, no evento Dar uma mostrada pra vocês No evento que tá tendo Cara, pra quem não sabe, rapaziada Quando você vai abrindo caixa Você vai ganhando umas medalhinhas É... Essas tipo essas medalhas laranjas aqui, tá ligado? Eu não lembro o nome E daí você pode trocar ela por alguma coisa Por exemplo Ah, 50 ingressos de brinde Pode trocar por uma USP Uma caixa E tudo Eu tenho 455 Vamos terminar de abrir umas caixas Pra poder ver quem a gente pega no final, tá ligado? Vou mostrar um detalhe pra vocês aqui Que o site também tem a aba de missões E das missões, rapaziada Vocês vão ir fazendo missões diárias e tudo Missões pra conseguir coisas gratuitas Por exemplo Principia de batalha Jogar uma batalha de mais de 3 dólares por 3 vezes E ganhar uma batalha E jogar uma batalha com um bote Aí eu fui e ganhei essa caixa, entendeu? Vamos buscar uma missão cabulosa aqui, olha Mestre dos Upgrades Fazer um upgrade bem sucedido a skins Acima de 10 dólares Fazer 5 tentativas de upgrade bem sucedidas Fazer 2 upgrades bem sucedidos Com 50% de chance ou menos Fechou Vamos fazer esse upgrade aqui? 50% de chance ou menos, rapaziada Dá menos de 50% Vamos lá Vamos fazer essa missãozinha Não deu certo, não deu certo A meta é completar essa bagaça Agora, mano, você tá ferrado, irmão Deu 46%, vamos lá Não deu certo de novo Pô, 46% é uma porcentagem muito baixa, né, rapaziada? É um negócio lero-lero 49%, boa Certinho Do jeitinho que eu gosto Aí, deu certo, rapaziada Agora nós ganhou Falta mais uma, hein Vamos buscar essa missão Vamos buscar essa missão Missão Oh, obter recompensa Beleza Concluída aqui, olha Aqui é na Ipamf Gostei Ah, filho Toma Obter recompensa Vamos pegar essa Ivo aqui É, prêmio de missão recebida Tenho uma abertura gratuita de Restrict Abrir caixa Vamos abrir essa caixa? Quanto que custa essa caixa? Depois a gente olha Abrir por 0 reais Vamos ver o que nós vamos ganhar aqui De graça Olha, blue laminate, cara Olha, caralho Toma 15 doleta A caixa custa quanto? 2 do... Ô, louco, papai Toma Sente a pressão, neném Sente a pressão, sou E, rapaziada Não pode esquecer das missões também Que aqui tem um... As caixas de graça O que que pega, rapaziada? Abertura de caixa Grátis CSGO E CS2 todos os dias Para abrir uma caixa diária Você precisa atingir o nível necessário Para ganhar XP Quanto mais caixa você vai abrindo E você vai subindo seu nível aqui, tá ligado? Meu nível tá grande Eu tô grandão, Zé Por exemplo, no nível 20 Pode abrir 3 caixas todos os dias God! Vamos abrir uma caixa aqui, rapaziada? Tamo no nível 3 Vamos abrir essa caixa Vamos ver o que que nós vai ganhar aqui Com dois pés na porta É de graça Então MP9 Slide 3 doleira 3 cent Ó, eu quero abrir uma coisa decente agora, tá ligado? Eu posso abrir uma caixa Nível 40 Que ela vem até faca Será que nós vai? Impossível, impossível Impossível Falei Nossa, aí passou perto Oh, me iludi não Não começa com esse negócio não Eu não gosto de ser iludido não Já não basta ela me iludir Me iludir todo santo dia Pô, mano, lembrei dela E o pior, rapaz, é que eu sonhei com ela essa noite Tô na bad É, rapaziada Não vai dar certo isso aqui não, hein? Mas beleza, rapaziada Vamos agora pra uma coisa que é interessante O grande upgrade Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui, cara Transformar coisa boa em coisa boa Ó, eu vou meter 3 skins aqui, cabulosa 28 dólares, 27 dólares, 26 dólares E daí, dá um total de 82 dólares Eu quero transformar essa 82 em 140 dólares E daí, eu posso pegar aqui uma Cara, eu tô interessado nessa faquinha aqui, tá? Essa faquinha aqui é interessante Tá aí um total de 52... Nossa, tá muito baixo Aqui, ó, essa daqui tá linda Tá linda 61% Será que vai? Vamos lá, vai Chupa essa manga, papai Chupa essa manga Beleza, tamo bem, tamo bem Agora, vamos transformar aqui Essa desertiga, ela é muito bonita, cara Eu acho ela bonita Eu quero transformar, rapaziada Essas skins lero lero aqui em alguma coisa Dá 33 dólares 33 dólares dá pra pegar 50, não dá? Ó, a carne é um Revolution Beleza 60% tá forte, vamos Deu certo, deu certo, deu certo Tropa É nóis, é tudo nosso Tudo nosso, né? Que não é pão Rapaziada, nós não vai conseguir a meta hoje não Mas na próxima nós vai Nós vai firme Agora, a meta é o seguinte, tropa Vamos tentar pegar essas duas Ó, como a gente tem... Como a gente tem skin repetida Vou colocar essa M4 Essa daqui É salpa aqui, porque essa salpa é feia de doer, cara E daí? O que que pega, tropa? Daria 45 dólares Agora, 75% Será que tem como dar errado Um negócio de 75%? Pô, tá muito... Muito... Ninhinhinhinh, velho Não Mano, eu vou tirar essa daqui, cara É porque eu sou... Mano, eu sou safe Eu sou um cara que joga na maciota Eu não jogo... Mano, ai, tem que ser ousado Ousado é o caramba, senhor Tem que ganhar dinheiro Ó, vou pegar essa luvinha Essa luvinha aqui tá chamando 64 Dá pra dar? Eu vou meter na esquerda Bora, vamos meter na esquerda Tropa É só sucesso Escuta o pai Escuta o pai Escuta o pai Nós não conseguimos a nossa meta hoje Mas amanhã é outro dia Dá pra dar, entendeu? Amanhã é outro dia Deu bom, rapaziada O negócio é bom Como é que vocês fazem o upgrade? Vamos ensinar o passo a passo aqui Bonitinho, olha Vem cá no upgrade Vai vir aqui, ó Aí você vai selecionar uma skin Por exemplo, ó Eu quero selecionar... Essa neonói aqui Aí você vê o valor aqui Aí, pô 13% Eu posso colocar aqui Eu quero pegar uma coisa de... 17 dólares Entendeu? Aí vai aparecer a skin de 17 dólares Ah, essa Black Nile aqui Aí você coloca Aí vai ter a porcentagem Aí aqui, cara Você clica aqui pra ele dar o upgrade Upgrade Vindo na direita Ah, mas eu acho que não vai vir na direita não Vai vir na esquerda Você clica aqui, olha Aí vem na esquerda Aí vem... Aí vem com tudo, entendeu? Aí você vai lá e dá aquele upgrade Será que vai? Vou botar na direita Porque já foi na esquerda Só pra ver qual é que é Aí, rapaziada Chegamos com dois pés na porta Botando tudo e empurrando Aqui, ó Eu tenho uma calbô pra vocês Eu não fui bem na abertura de caixa Mas eu fui excelente na batalha No... Nas missões E no upgrade Entendeu? Na abertura de caixa eu não fui Eu vou jogar devagarzinho hoje Porque na próxima nós vem forte Fechou? Vamos ensinar pra vocês, rapaziada Que é o seguinte Agora eu vou pedir uma ajuda muito forte pra vocês Que é pra vocês poderem me ajudarem O meu link lá no Skin Club Pra poder me fortalecer com dois pés na porta Eu sei que eu não tô dando nada em troca ainda Ainda Mas Se vocês me ajudarem no futuro Eu consigo trazer coisas pra vocês Fechou? Como sorteio E usar o negócio e tudo Como é que vocês vão fazer, rapaziada? Vai ter um link na descrição do vídeo aí Então na descrição do vídeo Vocês cliquem no link Quando vocês clicarem no link, rapaziada Vai aparecer essa tela aqui na tela de vocês Olá! Temos um código promocional limitado para ti, cara Utilize para receber o bônus de 10% do seu pagamento Aí você clica em resgatar bônus E deposita com o meu bônus, entendeu? Você vai ganhar 10% no seu depósito Então, rapaziada Chega lá com dois pés na porta Fortalece o tareba Pra ajudar a gente a conseguir aí Nosso objetivo Fechou, cara? Já estão fortalecendo pra caramba Mas eu peço muito ajuda de vocês Pra no futuro eu poder chegar chegando pra vocês também Fechou? É uma ajuda legal Então Chega chegando Clica no link na descrição Cara, Skin Club Melhor site de abertura de caixa pra vocês aí Fechou? Muito obrigado aí Não batemos a nossa meta Mas no próximo vídeo a gente vai bater Eu garanto Fechou? Tamo junto demais, rapaziada Let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready? Shirt, raise up I'm ready for confetti I'm partying till it's gone How long we get it right? Ah